Olá, mais uma vez o meu, o seu nosso programa Lira em Pauta. E hoje vamos fazer uma entrevista com a doutora Lucila de Campos, que é fundadora e diretora médica da Precavida. Vamos falar sobre um tema que acho que nem está na atualidade, né? Vamos analisar. Covid-19. Doutora Lucila de Campos, obrigado pela oportunidade de poder participar do nosso programa. Obrigada a você, Lira, pelo convite. Eu que fico muito honrada. Doutora, por que o coronavírus é considerado uma epidemia? Para a gente esclarecer bem isso para o nosso telespectador. Na verdade, o coronavírus é considerado uma pandemia, né? Porque ele teve aspecto aí global, né? O número de casos tem uma prevalência global. Então, a gente chama de pandemia. Perfeito. E essa doença, essa pandemia, ela teve, me parece, pela pesquisa que tem na internet, 54,8% veio mais do pessoal que veio da Itália, né? Confirma-se isso? Na verdade, a gente sabe que os primeiros casos vieram da China, né? Eles viajaram para a Europa, da Europa para os Estados Unidos e depois para a América do Sul, né? Então, quando a gente tem uma doença que é infectocotagiosa, é comum que o vírus, né? Hoje, com um mundo tão globalizado e com tantas viagens intercontinentais, se espalhem pelos continentes. Doutora, outra coisa. Essa pandemia, já tivemos cinco pandemias no Brasil, né? A peste bubônica, a varíola, tivemos a cólera, tivemos a gripe espanhola, a gripe suína, que é o H1N1, e agora o Covid-19. Ela é mais agressiva do que as demais? É, a mortalidade dela, a mortalidade dessa doença é mais alta, né? Então, a gente tem aí que hoje, nós nunca tivemos uma doença, quando a gente compara com o H1N1, com esse número diário de morte por dia, né? Então, quando a gente compara com a epidemia da gripe, de H1N1, a gente tem um número bastante diferente. Ela está contaminando muito mais do que a H1N1? Ela está contaminando mais pessoas, né? E está matando mais pessoas. Estou com sintomas do Conavid. E agora, o que eu faço? Bom, é importantíssimo que você procure um médico, né? E faça um teste, né? Eu acho que o grande problema que está acontecendo agora no Brasil, com a pandemia de Covid, é que muitas pessoas ainda não têm o acesso ao teste diagnóstico e para que sejam orientadas a ficarem em isolamento, né? Quem realmente precisa estar isolado. Então, nós temos que estar sempre muito atentos aos sintomas do Covid-19. Então, qualquer indivíduo que comece a apresentar sintomas gripais, com febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse seca, mal-estar, fadiga e alguns sintomas muito característicos, como perda do olfato ou perda do paladar, ela deve se comunicar com o seu médico e fazer um teste, né? E uma vez que confirmado esse teste, ela fica diagnosticada com a Covid-19 e tem que haver o isolamento, não só desse indivíduo, como o dos contactantes diretos, né? Para que a gente consiga segurar a disseminação do vírus. Doutora, quais os problemas de saúde física e mental que podem afetar os trabalhadores que estão em home office durante esse período de pandemia? É interessante, né? Que nós agora estamos em um ano de pandemia, né? E aí no começo foi muito interessante, todo mundo comemorou o home office, né? Vamos ficar trabalhando de casa, menos locomoção, deslocamento para o trabalho, parecia assim muito que tudo seria muito agradável, né? Só que acontece que em casa, muitas vezes a gente não tem o local correto para trabalhar, né? Não tem aquele ambiente calmo e não tem a estrutura necessária, né? O escritório, a cadeira, o computador, então nem tudo está adaptado ergonomicamente para que a gente trabalhe o dia todo sem ter problemas de saúde. Então aumentou muito o número de doenças ocupacionais agora com a pandemia, né? Depois de tanto tempo de home office. Então doenças como a síndrome de Ler, né? Que é lesão por esforço repetitivo, por estar ali numa posição errada o tempo inteiro em frente ao computador, distúrbios osteomusculares, tudo isso começou a aparecer com esse trabalho em home office, né? Então acho que isso seria um aspecto aí de doenças ocupacionais que o home office trouxe. Só que não é só isso, né? Trouxe também outros problemas que a gente pode conversar depois, que são os psíquicos, né? Os problemas mentais aí de isolamento. Perfeito. O medo da infecção pelo novo coronavírus pode ser um fator predominante para o prejuízo das pessoas que trabalham em home office? É, eu acho que o medo da infecção, ele está presente na vida de todos nós agora, né? E em maior ou menor escala, a pessoa que está em home office, ela muitas vezes perde as conexões, aquela troca do dia a dia, né? E muitas acabam ficando muito focadas em notícias, em ver as notícias na televisão. Então isso aumenta muito o grau de ansiedade, de estresse, né? E o medo, medo de ser infectado, de perder alguém da sua família. Então sim, o medo é bastante presente, né? Eu acho que o fato da pessoa estar isolada corrobora para que esse medo aumente. E a gente vê aí em muitas pesquisas o aumento do número de casos aí de ansiedade, depressão, doenças, transtornos mentais causados pelo isolamento social necessário nesse momento, mas que tem consequências com certeza. E como a gente pode engajar os funcionários para que ele cuide da sua própria saúde? Uma empresa pode fazer isso? É, eu acho que está muito na mão das empresas, né? Eu vejo que no começo da pandemia, a gente via muitas dicas que são super importantes, né? Deixa um copo de água do seu lado, procure um local agradável para trabalhar, enfim, pare a cada uma hora para fazer exercícios, tudo muito bonito, mas muito teórico, né? Eu acho que agora, após um ano, nesse momento, as empresas teriam que realmente entrar em contato com seus funcionários, né? E fazer uma estratificação de risco e ver quem está sob mais risco de estresse emocional e quem está sob mais risco de impactos de saúde física, né? De doenças ocupacionais ou funcionários que tenham doenças crônicas, para que a gente estabeleça um plano de saúde para cada um desses pilares, né? Então, eu imagino que deva haver um plano de saúde mental para quem está mais impactado pelo estresse, deva haver um plano de saúde ocupacional para quem está aí horas e horas no computador sem o ambiente adequado para trabalhar e já com algumas, alguns impactos físicos, por exemplo, doenças osteomusculares ou alguma coisa assim, e outro plano para quem tem doença crônica e deixou de ir ao médico, que é outra coisa que vem acontecendo, né? O medo de sair de casa, o medo de marcar uma consulta médica, muitas vezes levou indivíduos com diabetes, hipertensão, até pacientes oncológicos a deixarem de buscar os serviços de saúde. Acho que a empresa que tem o contato diário com os funcionários não pode deixar de olhar para esse problema de uma maneira mais profunda nesse momento e tentar ajudar e direcionar. E existe, claro, tecnologias, questionários e uma série de ações que a gente pode tomar nesse momento para ajudar essas pessoas que estão em casa. Essas recomendações são muito importantes para os empresários, né? Para que realmente tenham um cuidado maior com seus funcionários. Exato. Doutora, as empresas costumam adotar programas de exercícios laboriais. Qual a importância desse exercício e como incentivar o funcionário a manter esse hábito no home office? Eu acho que... É verdade, extremamente importante. Esse tipo de exercícios são extremamente importantes, né? Eu acho que esse intervalo que quem está em home office não está fazendo, né? Quando a gente conversa, as pessoas às vezes estão ligando o computador às oito da manhã e saindo da frente dele às sete da noite, né? Então, ter um intervalo de pelo menos uma hora na hora do almoço e entre reuniões, digamos, a cada duas horas de trabalho, parar 15 minutos e fazer um alongamento, fazer ginástica laboral, seria muito importante nesse momento. Eu conheço empresas que adotaram até programas de ginástica laboral à distância, né? Da mesma maneira que existem aí academias que estão fazendo aulas online, é possível, sim, com vídeos e até com um Zoom, incentivar os funcionários a implementarem essas ações. É, fazer uma live com os funcionários, né? E orientar... Exatamente. Seria interessante, né? Motivá-los constantemente, né? Não adianta fazer uma vez, daí ninguém faz, né? Faz uma vez e para, né? É, porque ele está sem fiscalização, de repente ele pode relaxar e realmente vir a ter problemas com a Covid, né? E a equipe de liderança também, né, Lira? Desculpe, desculpe interromper. A equipe de liderança também tem que incentivar que não sejam marcadas as reuniões ininterruptamente, né? Para que a gente dê o que seja implementado. Exatamente. Nós já estamos há um ano com exceções devido à pandemia. Nesse período, houve aumento do consumo de substâncias psicoativas? Ah, com certeza sim. Com certeza sim, né? Tem um trabalho interessante que foi feito pela OPAS sobre o uso de álcool, né, durante a pandemia. E existe um termo que chama beber pesado episódico, né? O que é o beber pesado episódico, né? É beber pelo menos mais do que 1,7 litros de cerveja ou 750 ml de vinho ou 225 ml de uma bebida destilada de uma vez só, né? Então, quando foram perguntados para jovens entre 30 e 39 anos nessa pesquisa, né? Que são trabalhadores ativos 35% relataram o aumento do número de vezes que executam esse beber pesado no mês, né? E isso, claro, vem de novo daquela bola de neve do estresse. Por que o beber? Para tirar um pouquinho da ansiedade, do estresse e do medo da doença. É, já que está distante, né? Não tem a fiscalização, ele vai realmente buscar um reperfúgio, né? Vai buscar um alívio. Eu acho que isso é geral, né? Acho que aí é uma questão aí que não é nem estar ou não em homópsis, né? Mas eu acho que a perda dos vínculos sociais que também existem na empresa, né? Que hoje a gente passa pelo menos ali se a gente vai olhar mais de 70% da nossa vida dentro do ambiente de trabalho e cria relações, relações humanas, relações de amizade, né? E a perda desse contato também está impactando os trabalhadores, o ser humano como um todo. Doutora, os pacientes que pertencem a grupos de risco, eu sou um deles, por exemplo, como hipertensos e diabéticos, deixaram de fazer o acompanhamento dessas patologias. E agora? O que eles devem fazer? Procurar urgentemente retomar o contato com seus médicos, né? Seja por telemedicina, seja presencialmente. Eu acho que quem é do grupo de risco, quem tem uma doença crônica, não pode deixar de fazer esse acompanhamento, né? E a gente viu que o medo de sair de casa, o medo de pegar a doença, levou milhares de pacientes a deixarem de se cuidar e com certeza aí com aumento de doenças aí, que a gente olha nas pesquisas, principalmente aumento da depressão, das doenças respiratórias, descontrole do diabetes e assim vai, né? Então, o meu conselho é não deixe de tratar uma doença crônica, não deixe de fazer um exame preventivo. Hoje existem muitos meios de chegar nisso, você pode fazer uma consulta por telemedicina, você pode ter uma coleta de um exame de laboratório, até domiciliar, né? Muitos laboratórios estão preparados para isso. O SUS mesmo existe condições de fazer consultas por telemedicina, com alguns postos de saúde, então não deixe de procurar o serviço médico. Ok. Doutora, vamos fazer só um timing, daqui a pouco a gente continua, e a pergunta vai ser o seguinte. Está ocorrendo um maior número de transtornos de depressão, ansiedade, insônia e desenvolvimento de síndrome do pânico. Eu só vou responder no próximo bloco, tá bom? Combinado. Agora eu quero dizer a vocês do libidinato. Libidinato é um produto da loja Frutos Nossa Terra. Frutos Nossa Terra está situado lá na Avenida Mercúrio, 130, loja 23. Libidinato é um vitalizante e simulante sexual. E quem assistisse o programa e ligar para a loja Frutos Nossa Terra no telefone 943-33-1231 terá 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja Frutos Nossa Terra. Ok? Libidinato, só no Frutos Nossa Terra. Aguarde, daqui a pouco retornamos com a doutora Lucinda de Campos e mais informações sobre a Covid-19. e mais informações sobre a Covid-19. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um elétrico doméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás. E aí Música 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 Doutora Lucinda de Campos, a minha pergunta que ficou no ar foi esta. Está ocorrendo um maior número de transtornos de depressão, ansiedade, insônia e desenvolvimento de síndrome do pânico. Qual é a sua orientação? Bom, eu acho que existe uma coisa chamada o pedido de ajuda, né? Que é difícil, muitas vezes, o paciente perceber que está com depressão, está com insônia e realmente tomar uma atitude de buscar, seja uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, né? Então, a minha sugestão é para todos que estejam, nesse momento, em isolamento social, sob estresse do trabalho, trabalhando horas e horas sobre um ambiente, às vezes, não tão propício, que se começarem a apresentar sintomas de tristeza, acordar noturno, cansaço durante o dia, que procurem um médico ou um psicólogo para bater um papo. Assim como o medo extremo, né? Um sintoma de medo, de angústia, que se perpetui durante mais do que dois, três dias na semana, e eu acho que vale a pena um bate-papo, né? Eu acho que existem alguns serviços hoje que estão muito fáceis, até online, serviços gratuitos, que a gente pode buscar e conversar e buscar um alívio que vai ser muito importante. Existe a necessidade de desenvolver planos individualizados para esse tipo de situação, para cada situação dessa? Com certeza. Eu acho que, voltando um pouco para aquele assunto, né, de empresas e home office, eu acho que existem aí uma maneira da gente segmentar alguns questionários de qualidade de vida e de saúde mental específicos, para a gente tentar segmentar e entender quem que está sob maior estresse, quem que está mais suscetível a esse tipo de doença, e fazer até um trabalho preventivo com essas pessoas. Então, sim, eu acho que é totalmente factível a gente ter uma atitude um pouco mais proativa em busca de soluções e de ajuda, né? Porque esse pedido de ajuda, quando a gente está com depressão, nem sempre é fácil. Em relação a esses transtornos, doutora, a longo, médio, a médio, longo prazo e curto prazo, o que pode afetar o trabalhador? Com certeza. A perda do rendimento, acho que é muito impactante, né? A diminuição do rendimento no trabalho, acho que é bastante impactante. Então, a longo prazo, a gente se pergunta muito, né, quais serão aí os impactos a longo prazo dessa pandemia? Eu acho que todo mundo tem que tirar algum aprendizado, né? Mas a busca de um serviço de saúde vai ser fundamental para que esses impactos sejam minimizados. Perfeito, perfeito. É, porque senão já viu, né, a pessoa vai realmente ficar com transtorno aí por muitos, muitos anos, né? Complicado. Exato. Doutora, que estudo em 2003 mencionou a necessidade de uma medida eminente sobre os impactos psicológicos e ocupacionais imediatos do surto de SARS? Tiveram, na primeira pandemia de SARS, né, houve um estudo aí da OMS, onde foi avaliado o impacto psicológico da pandemia de COVID, não da pandemia dessa atual, né, isso foi o surto anterior desse vírus, né, que é um vírus potencialmente fatal, e sobre o medo que as pessoas tinham dessa condição. E nessa época, foi verificado que fazer acompanhamento psicológico à distância, a criação de grupos de apoio, ajuda muito as pessoas. Então, a gente tira dessa experiência lá do passado, uma lição onde, e eu já vi algumas empresas implementando esse tipo de atividade, a criação de grupos de apoio de quem está passando por uma situação de mais medo e mais estresse, pode ajudar bastante a evitar doenças psicológicas, essa perda de rendimento no trabalho, impacto na sua vida pessoal também. Nós temos cinco faturas principais de estresse, que durante a quarentena aí, que podem ter impacto direto na gestão ocupacional do negócio. A duração de isolamento é uma, o medo de infecção, a frustração e tédio, os suprimentos inadequados que a pessoa pode, de repente, ingerir, e as informações incorretas. O que a senhora pode falar sobre isso? Sim, sim, acho que aí você tocou nos principais pontos que estão afetando cada um de nós aí no dia a dia com essa pandemia, né? E como afeta, né, a pessoa, né? E como afeta, todos nós, né, acho que aí, todo mundo está passando por isso, né, acho que o medo de adoecer e o medo de perder um parente, né, e alguém, um ente querido, né, acho que é uma preocupação aí eminente, os casos de depressão de quem já perdeu, né, hoje, infelizmente, temos muitos conhecidos, muitas pessoas até próximas, que já perderam um parente, essa recuperação também, às vezes, é um pouco mais lenta, mais dolorosa, e ver essa situação aí contínua, o medo de perder o emprego, né, o medo de não ter como comprar alimentos para sua família, né, muitas pessoas aí já perderam, já tiveram suas empresas fechadas, então isso está causando um impacto grande, então a gente sempre repetindo aqui, né, a palavra medo, a palavra estresse, né, mas acho que é o que permeia, infelizmente, a saúde mental de todos nós nesse momento. Exatamente, porque impacta tanto na empresa como no trabalhador também, na saúde individual de cada um, né, doutora? Sim, sim. E é complicado isso, a gente presencia isso no dia a dia, a gente vê as pessoas, as pessoas estão realmente temerosas, estão aterrorizadas. Sim. E, sei lá, eu não sei, eu acho que se não tiver realmente um segmento, né, uma orientação adequada, leva essa pessoa realmente a cometer até suicídio, né? É, a gente teve, foi interessante que teve um estudo recente, né, onde aparentemente o número de suicídios realmente não aumentou na pandemia, mas com certeza o número de casos de depressão aí e de transtornos de ansiedade, sim, né, mas temos ainda observando esses dados e estudando mais de perto para entender um pouquinho melhor. Eu acho que você tocou num outro ponto aí que é muito importante, Lira, que é a fake news, né, as fake news acabam impactando demais também, né, se nós tivermos informações consistentes, claras e esclarecedoras, isso ajuda muito as pessoas não terem tanto medo e tanto, e tantas incertezas no dia a dia. Exatamente, a gente percebe que, principalmente no meio de imprensa, a gente percebe muito terrorismo em relação, né? Em resumo, doutora, quais ações mais importantes para prevenir problemas de saúde causados em ocorrência de isolamento social? A supressão, ela é ideal no isolamento social? A supressão, ela é ideal? É o método mais adequado para isso, para combater a pandemia? Eu acho que sim, acho que nesse momento, que nós ainda não temos uma vacinação em massa, eu acho que a isolamento social é uma das poucas armas que temos nesse momento, que temos certeza que funciona, né, então temos que manter o isolamento social, por mais doloroso que seja, mesmo levando em conta todos esses impactos negativos que podem surgir para a saúde mental, para a própria saúde física, né, então temos que entrar com medidas preventivas para que esse impacto seja minimizado, mas nesse momento, para controlar essa pandemia, enquanto não tivermos uma, não tivermos a vacinação em massa da população, eu entendo que o isolamento social é essencial. Olha, doutor, tem certeza, porque olha, o pessoal está meio revoltado, hein? Tá, tá mesmo. Eu estou achando que o pessoal não vai aguentar mais ficar isolado em casa, pelo que eu converso muito com as pessoas, né, a gente trabalha com o público, e a gente percebe que o pessoal está realmente, estão super, assim, decepcionados com todo tipo de informações que existem em relação à pandemia, que eles acham que só ficar confinado não vai resolver o problema, pelo contrário, vai aumentar mais ainda esse problema, não sei. Eu acho que aí a gente tem dois problemas, eu falo muito aqui do, do, da visão do lado da saúde, né, da transmissão, né, a gente precisa encontrar uma maneira de diminuir a circulação do vírus. Na minha opinião, o que vai resolver essa pandemia é a vacinação, é a vacinação em massa, né, então nós temos realmente que buscar, todos que tiverem acesso à vacina, tiverem no seu momento de vacinação, que busquem a vacina, né, não deixem de tomar a segunda dose, que é outra coisa importante, né, e é isso realmente que vai resolver o problema da pandemia de covid-19. E agora eu vou questionar, vou questionar. Algumas pessoas, algumas não são, não é o número a ser muito elevado, mas algumas pessoas estão tomando a vacina, primeira, já estão até tomando a segunda dose, e chegaram a falecer. E aí, doutor, como explicar isso? Essa vacina é confiável, não é confiável? Qual delas a gente poderia acreditar mais? A vacina é confiável, né, nós já temos estudos bastante consistentes em relação à Coronavac, que é a vacina que foi mais aplicada aqui na população brasileira, inclusive dados da nossa população, né, então a eficácia da vacina, ela é bastante consistente, e todos devem tomar, não precisa ter medo, e realmente, existem alguns casos de infecção depois da primeira dose, a imunidade pode não estar completa, a vacina não protege 100% de infecções, mas aparentemente protege 100% de infecções graves que levem a morte e a internações em UTI. A gente já vê, hoje, em países onde a vacinação foi mais extensiva, um impacto grande de diminuição do número de internações, que eu acho que é isso que nós estamos buscando, né? Doutora, mais um questionamento. Como a gente pode fazer para a gente ter uma saúde mental, escapar do pânico e manter o equilíbrio emocional diante desse terror exacerbado dos políticos e da imprensa brasileira? Como é que a gente pode fazer? É, eu acho que dosar, né, eu acho que cada um tem que ter o seu termômetro interno e dosar, e se realmente estiver sentindo sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, não ficar tão em contato com essas notícias, né, porque eu vejo que tem pessoas que ficam muito apegadas e ficam continuamente buscando as más notícias na televisão, né, e focar um pouquinho também nas notícias positivas, né, no número de pessoas vacinadas, diminuições de morte, diminuições de hospitalização, evitar o contato com fake news, né, eu vejo que o que mais apavora a população são essas notícias falsas, né, por exemplo, de que a vacina não está funcionando, até que a vacina vai trazer problemas de saúde, etc. Então, tentar ficar em contato com fontes fiéis, converse com o seu médico se tiver alguma dúvida, né, e não exagerar nesse contato com notícias, né, dá um tempinho da televisão, vai assistir uma série, vai fazer uma caminhada com máscara, né, e tentar tirar um pouco o foco desse excesso de notícias negativas para conseguir superar esse momento. Agora, vamos falar de coisas positivas. Vamos falar da doutora Lucinda, é, Lucila, né, de Campos? É, Lucila. E uma empresa de tecnologia e saúde, qual é a atuação da Precavida nesta pandemia? A Precavida é uma empresa de tecnologia que traz alguns conceitos novos, como inteligência artificial, para ajuda no diagnóstico, e nós temos também bases para ajudar empresas a fazerem essa segmentação de seus funcionários e ter um melhor aproveitamento dos recursos de saúde e maiores desfechos positivos de saúde, né, então, diminuindo o impacto financeiro e aumentando a qualidade do serviço e a saúde dos funcionários. Tudo usando tecnologia bastante avançada, que foi desenvolvida com um grupo bastante comprometido, que se conheceu em Boston, né, nós estávamos fazendo pós-graduações, eu em Harvard, a Laís, que é a CEO da empresa no MIT, desenvolvemos essas bases para trazer saúde, aumentar a qualidade de saúde, aumentar o número de desfechos positivos em saúde aqui para o sistema de saúde brasileiro. Como surgiu a ideia, doutora, de ser a cofundadora dessa empresa? É, eu acho que eu sou uma apaixonada por saúde, sou uma apaixonada por qualidade de vida e cientista, então, conheci a Laís, conversamos e traçamos objetivos comuns, a Laís tem uma história pessoal de vida, onde a mãe dela teve um câncer, e ela viu o quão difícil era ter acesso a um tratamento de qualidade, e buscar informações, então aí surgiram as primeiras ideias da Precavida, quando ela me contou, a gente começou a traçar objetivos comuns e buscar, então, maneiras de aumentar a qualidade da saúde, o acesso à saúde para o brasileiro, e um aproveitamento melhor do que a gente tem na mão já, para que as pessoas que muitas vezes não sabem qual é o seu problema, que tipo de médico buscar, que tipo de problema eu estou, então a gente entra com as nossas ferramentas e ajuda a diminuir essa jornada de busca e ter um desfecho mais positivo. Parabéns por essa ideia, e para a gente... Obrigada. Eu acho que todo brasileiro, é muito importante ter profissionais competentes à frente de uma empresa como essa, né? Agora uma pergunta, Lucília de Campos, por Lucília de Campos, quem é? Eu acho que, em primeiro lugar, uma mãe, também um ser humano impactado pela pandemia, né? Mas também uma médica, cientista, apaixonada por saúde, apaixonada por qualidade de vida e por buscar soluções que tenham impacto social positivo na vida das pessoas. Acredito que todos nós podemos fazer isso. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito gratificante, me sinto honrado de ter uma profissional com a senhora, falando sobre um problema tão polêmico no momento, né? Que é a pandemia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer. Não, tá bom. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com imagens de Luciana Pacheco, direção de André Calhó, jornalista de Huberto Vieira e produção de José Luiz Borges dos Santos. Até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau. Tchau.